Pago no peito Um coração magoado Que sabe o amargo gosto De amar sem ser amado Nuvem negra sob o céu estrelado Um sertão sem luar Presente sem passado Fonte seca, assim sou eu sem você Bicho acuado Tentando esquecer o que passou Só não passou O peito ainda a saudade Solidão invade a falta Do meu bem querer Ai, paixão Faz assim comigo não Deixa eu abrir a porta E te ver voltar A paixão Não dá mais pra suportar Se pra você não tem mais volta Então me leva Trago no peito Um coração magoado Que sabe o amargo gosto De amar sem ser amado Nuvem negra sob o céu estrelado Um sertão sem luar Um sertão sem luar Presente sem passado Ponte seca, assim sou eu sem você Bicho acuado Bicho acuado Tentando esquecer o que passou Só não passou O peito ainda a saudade Solidão invade a falta Do meu bem querer A paixão A paixão Faz assim comigo não Deixa eu abrir a porta E te ver voltar A paixão Não dá mais pra suportar Se pra você não tem mais volta Então me leva A paixão Não dá mais pra suportar Se pra você não tem mais volta Então me leva E te ver